De hoje é, parece, mas não é, porque muitas vezes a multidão vai parecer discípulo, o joio vai parecer trigo, parece, mas não é Muitas vezes estamos aqui na igreja, estamos servindo, estamos fazendo várias coisas, estamos juntando recursos para a igreja Parece, mas não é, muitas vezes nós estamos orando, aparentemente tendo uma vida com Deus Mas será que somos multidão? Será que somos discípulos? Será que somos joio? Será que somos trigo? Parece, mas não é E Jesus, como sempre muito lindo, ele vai explicar o que quer dizer essa parábola Vamos ali no 36 Então ele deixou a multidão, fala comigo multidão, multidão e foi para casa Seus discípulos, fala comigo discípulos Aproximaram-se dele e pediram, explica-nos a parábola do joio e do campo Querido, não tenha vergonha de pedir ajuda para Deus, não tenha vergonha de pedir ajuda para Jesus Na verdade ele quer isso Só que muitas vezes ficamos acanhados, somos multidão Ai, amém, glória a Deus pela parábola, aleluia Entendeu nada? Discípulo, vai lá, Senhor, explique, por favor, não entendi Sabe, criança, meus filhos, eu tenho um filho de 6 anos, uma filha de 2 E uma que está aqui no forninho ainda Mas criança tem uma mania de ficar perguntando as coisas para a gente toda hora Por quê? Mas por quê? Mas por quê? Muitas vezes irrita, né? Muitas vezes, meu Deus, a gente não quer responder Mas o papel do pai e da mãe é o quê? É explicar Por que isso? Às vezes a gente fala, porque sim, né? Porque sim, porque Deus quis Eu já falei isso às vezes Porque Deus quis Mas é o nosso papel E Deus, Ele está pronto Jesus está pronto para nos explicar Algumas coisas Ele não vai explicar na hora Às vezes algumas coisas Ele vai explicar só depois E outras Ele nem vai explicar Porque Ele é soberano e Ele não é obrigado a nada Né? Mas você é filho, você pode ficar lá Igual os meus filhos ficam assim Mãe, mas por que isso? Jesus, mas por quê? Explica-nos E Jesus vai explicar, olha lá Explica-nos a parábola do joio e do trigo E Ele respondeu Aquele que semeou a boa semente é o filho do homem Ou seja, o semeador é o próprio Jesus Próximo O campo é o mundo, ou seja, onde nós vivemos hoje E a boa semente são os filhos do reino A boa semente são os filhos do? Não são os filhos de Lagoinha Sarasota Nem os filhos das igrejas brasileiras Do sul da Flórida Dos Estados Unidos, das igrejas hispanas Não São o reino É engraçado, Jesus fala de reino Porque Ele veio estabelecer o reino dEle aqui E Ele estabelecerá o reino dEle quando Ele voltar eternamente Mas Ele está falando coisas para vivermos agora Nessa vida agora Nesse campo agora, nesse terreno E coisas que acontecerão no futuro E então Ele está falando As sementes são os filhos do reino E os joios são os filhos do maligno E o inimigo que semeia é o diabo A colheita é o fim dessa era E os encarregados da colheita são os anjos Então aqui Ele explica tudo Para os seus filhos Amém? E Nós como filhos Como sementes Que estão sendo semeadas por Ele Nós quando assumimos esse papel de filho Aceitamos Ele em nosso coração Nós precisamos lutar contra essa natureza carnal E precisamos assumir a nossa identidade espiritual Amém? E é por isso que nós não somos joio Nós somos trigo Se nós olharmos aqui Olha que bonitinho Trouxe até um negocinho para vocês verem Olha Estão enxergando? Bonito, né? Você já acha que é joio ou é trigo? Hã? Vai lá, pastor O Senhor está mais perto Dá uma dica aí para o pessoal Está misturado? Será? Segunda coisa que eu quero falar para vocês Jesus não quer que eu e você Percamos tempo Arrancando o joio Esse não é nosso trabalho Não é nosso papel Muitas vezes nós lemos essa parábola E pensamos Hum, fulano Acho que é meio joio lá da igreja Sabe? Fulano Ai, não vou muito com a cara dele Parece que vive meio de aparência Sabe? Chegou com o carro lá Fica postando as coisas na internet Hum, gosto não Sabe que quando a gente não é crente A gente fala assim Meu santo não bateu Quando a gente é crente A gente fala Hum, o Espírito Não está testificando Existe alguma coisa Que está errada com o irmão É para você olhar para a sua vida E ver qual área Não tem ainda a natureza celestial Qual área da sua vida Ainda tem a natureza carnal E arrancar esse joio daí Porque a gente quer ficar arrancando o joio Achando que é nosso papel Não é nosso papel Jesus não te chamou para isso A própria Bíblia vai dizer Não arranque Porque não dá para saber A gente olha para isso aqui Não dá para saber o que é joio Não dá para saber o que é trigo Pela aparência E tem gente Que é trigo Está nas nossas vidas E quando nós queremos fazer pela nossa força Nós acabamos arrancando pessoas das nossas vidas Achando que são joio Na verdade são trigo São pessoas frutíferas para nós Pessoas que precisamos ter perto E outras pessoas nós olhamos na igreja Nossa que lindo Servindo né Serve em todos os cultos da igreja Nossa ele doa recursos Ele está fazendo isso Ele quer fazer não sei o que E isso e isso e isso para a igreja Mas quando Jesus voltar Quando vier a cefa Nossa mas ele era tão santo Mas ele era tão crente Tão servo Era joio E você achou que era trigo Não é o seu papel Ficar julgando quem é joio E quem é trigo Não é seu papel Então pare de ficar julgando Seu irmão Sabe nós estamos entrando no ano da compaixão Eu falei que existem portas abertas Que acessamos Essas portas O pastor Lucas pregou no primeiro culto Quem esteve aqui se lembra disso Ele falou Existem portas que vamos abrir Vamos passar E nós vamos deixar a porta aberta Para quem passar? Para o meu irmão Só que nós Somos egoistinhas Os crentinhos Que acham que é tudo nosso A porta é minha Eu faço o que eu quiser com ela Não nós estamos entrando profeticamente No ano da compaixão Meu irmão Meu irmão ainda é um joinho Coitado Se você identifica Você vai ver no final dessa palavra Dessa pregação Que você vai conseguir identificar Quem é joio e quem é trigo Isso não é para você julgar a pessoa É para você Segura a porta Vem irmão Me dá a mão aqui Ajuda ela É o ano da compaixão É o ano de você ajudar o seu próximo Sirva ele Ore por ele Faça o confessionário gospel com ele Quem estava aqui na pregação do confessionário gospel? A palavra de Deus vai dizer Para nós confessarmos nossos pecados Um para os outros O pastor Lucas brincou Falou aqui Vamos fazer um confessionário gospel Sabe o que? Pegue um irmão Pastor que você confie Abre o seu coração E ao invés dele te chutar Ele vai te abraçar E vai falar Vem aqui irmão Você errou? Está tudo bem Está tudo bem Nós vamos morar Pedir perdão a Deus E eu vou te ajudar A vencer nisso Não é seu papel Arrancar o joio Não é isso Deus diz Deixa que eu arranco na hora certa Que é a hora da colheita E somente na hora da colheita Que nós saberemos reconhecer Quem é quem Terceira coisa que eu quero falar para você Jesus sabe Que somente Trigo É frutífero Sabe aqui ó Preciso de um universitário Pode ser você que está mais perto Arranca um aqui Todo mundo consegue enxergar O pastor Lucas? Sobe aqui Sobe Para fazer um negócio Faz bem feito Entendeu? Vai dar certo Vai dar certo Esse aqui está representando A gente não sabe Parece um joio Parece um trigo Não sei Você vai amassar Vamos ver o que vai produzir O joio Quando ele é amassado Ele só produz palha Ele não tem nada dentro Vem o vento E o vento levou Porque o joio Só vive de aparência O joio Ele se mistura ali com o trigo Mas na hora que ele é amassado Que ele é moído Que ele é esmagado Não sobra Nada E é por isso que a palavra de Deus vai dizer Que vai para o fogo Não serve de nada Mas quando você amassa Um que é um trigo Isso aqui a gente vai fazer de brincadeirinha Tá gente? Não precisa fazer mais bagunça que não Vai Finge aí que você está amassando isso aí Esse é o trigo Isso Olha aí Ministério das Artes Gente Quando o trigo é amassado Quando o trigo é moído Quando o trigo é espremido Ele produz Não palha Não sujeira Ele produz semente Ele produz fruto Ele produz alimento Mas somente conseguiremos enxergar Se nós vimos além da aparência Obrigada meu universitário Arrasou muito Palmas para o pastor Luca gente Arrasou aqui no teatro Ministério das Artes A diferença entre joio e trigo São frutos E Jesus sabe Jesus criou você Para ser trigo Para ser frutífero E É por isso que a parábola Ela vai dizer Aquele que é nascido de Deus Tem uma nova natureza E portanto ele tem frutos Porque você está Enraizado Em Deus No último dia Ele pega o joio E vai queimar Porque não serve nada Mas ele pega o trigo E vai colocar onde? No celeiro No lugar Para estocar alimento E sabe que Eu já estou me adiantando Aqui na palavra Mas eu não estou me aguentando Porque O trigo Quando ele passa Por esse processo Ele produz Essa semente Essa semente Quando ela é esmagada Mais uma vez Ela produz a farinha A farinha na mão De alguém que tem habilidades E dons Ela produz Muito mais alimento É multiplicado É triplicado Porque é isso que Jesus Chamou os filhos dele Para ser Jesus chamou você Para ser trigo E não para ser joio Jesus chamou você Para tudo que ele colocou Dentro de você Multiplicar Ele sabe Só que muitas vezes A gente olha Para o joio E fala Parece um triguinho Parece Mas não É E sabe de uma coisa Como sei Que eu estou dando frutos Porque frutos Não são resultados Muitas vezes Você tem seguidores Nas redes sociais E tem uma palavra De Deus Eu vou ser Um influencer Gospel Para Deus Isso não significa nada Se não for Para exaltar ele Muitas vezes Fazemos parte Da igreja Olha Para você glorificar Fazemos parte Da igreja Mais numerosa E mais bonita Do sul da Flórida É legal? É Para Deus Não significa nada Tem uma parede legal Com um telão legal E umas luzes de LED Muitas vezes Deus não quer resultado Ele quer frutos 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 são vidas Frutos são almas Frutos são pessoas Frutos são ministérios Sendo gerados São pessoas Sendo impulsionadas Pessoas sendo curadas Saradas por ele O Senhor quer Frutos Ele não se importa Com resultados Porque resultados Depende do seu mérito Do seu dom Da sua habilidade Daquilo que você estudou Daquele certificado Que você teve Deus não se importa Com isso Amado Eu fiz cinco anos De faculdades Tá bom? Você me respeita Que eu sou fisioterapeuta Não usei minha faculdade Para nada Não fui nem colagral Porque Deus me soprou Para os Estados Unidos Um dia Meu marido foi lá Correr a maratona Meia maratona De Nova York Né? Uma menina Tava morrendo Na nossa frente Ela chegou na 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 chegada Chegou na chegada Que feio, né? É assim que fala Na linha de chegada A menina Desfalecida Ela não se aguentava Em pé Eu não vou fazer A cena Porque vocês vão Dar muita risada E pode virar meme aí Mas ela não tava Se aguentando em pé Ela não tinha mais O oxigênio No corpo dela E ela pegou Quem tava lá Na frente da menina Eu Eu conto essa história Poucas pessoas Sabem disso Mas eu ali Eu prestei os primeiros Socorros Não fui eu, gente Eu nem lembrava Do que eu tinha aprendido Na faculdade Primeiros socorros Eu nem sei o que eu fiz Com a menina Eu lembro que eu dei Um gel pra ela tomar, né? Prestei os primeiros socorros A ambulância demorou Chegar uns 20 minutos A menina tava desfalecendo E a gente começou a orar Tava a Tainá A Camila As do fogo Também começaram lá A repreender o espírito da morte Que a menina tava azul A boca dela tava azul O olho tava azul Ela tava morrendo Cinco anos de faculdade Foi pra que uma vida Fosse orada Repreendida o espírito de morte E ela voltasse a viver Muitas vezes você não entende O processo e a fase Que você está Se você como trigo Suportar os processos Guardar-se Estar enraizado No semeador O fruto que você produzirá É eterno Aquilo que você produzirá Ele não vai glorificar o seu nome Eu conto essa história Não é pra glorificar o meu nome Eu nem lembro O que eu fiz com a menina Foi Deus Eu estava só no lugar certo Na hora certa E o Senhor usou E Ele fez o que Ele quis Mas nós precisamos Ser frutíferos Aonde estivermos Não nos preocupar Com resultados Coisas que podemos fazer Com as nossas próprias forças Se estamos enraizados nele É Ele Que nos ajuda Joio e trigo São de aparências semelhantes Mas no momento De amadurecimento Frutificação Eles começam a atingir A assumir Formas distintas O texto diz Que ambos cresceram E aí o joio apareceu Crescer não significa Frutificar Mas frutificar É uma evidência De crescimento E amadurecimento Eu vou repetir essa frase Crescer Não significa Frutificar Mas frutificar Dar frutos É uma evidência Deixa eu ler de novo Porque eu esqueci Evidência do crescimento E do amadurecimento É isso que Deus quer Filhos maduros Para 2024 Chega de ser joio Chega de ficar fazendo As coisas de aparência Viver a vida de qualquer forma O Senhor quer que você Frutifique Em 2024 Assuma sua posição Onde você estiver Onde Deus plantou você Seja aqui Seja no Brasil Onde você estiver Nos assistindo online Você conhece uma pessoa Realmente? Se você conhece Os frutos que ela tem Muitas vezes Você não vai conhecer a pessoa Você vai conhecer os frutos da pessoa Eu sou fruto da vida Desses dois aqui Aqui ó Fruto da vida deles Da vida dela aqui Da minha avó Que está lá no Brasil Que orou Quantos anos Que a avó orou? Quantos? Oito anos Orando por nós Oito anos Joelho no chão Aqui ó Nos pastorearam A vida inteira Como eu sou grata Pela vida de vocês E tudo que vocês fizeram Nos pastorearam Pelo telefone Pastorearam Minha mãe O meu pai Eu sou fruto De vocês Eu sou fruto Da vida de vocês Obrigado E profeticamente Eu lanço Isso aqui Existem sementes Sementes Na vida de vocês E que vocês Se lembrem disso Vocês têm Muitos frutos Muitos frutos Para dar A basuriana Amém Aleluia João 15 4 Vai dizer Permanecer em mim E eu permanecerei Em vós Como a vara De si mesma Não pode dar fruto Se não permanecer Na videira Assim também Vós Se não permaneceres Em mim Nós só vamos Produzir frutos eternos Frutos visíveis Se nós permanecermos Em Jesus Cristo Fieis Aguentando firme Os processos Os caminhos Que Ele nos coloca Gálatas 5 22 e 23 Que tipo De fruto Requer Deus de nós Olha isso Gente São nove É muita coisa Psstu Peraí O fruto Do Espírito O que que isso Quer dizer? A evidência De que você É nascido De novo Que você Tem uma nova Natureza Que o Espírito Santo Habita em você Que você foi Feita nova Criatura É a manifestação Do amor Da alegria Da paz Da paciência Da amabilidade Da bondade Da fidelidade Da mansidão Do domínio próprio Contra essas coisas Não há lei Não tem como você dizer Que produz frutos Se a sua vida Não fala por si só Se você não manifesta A própria evidência Do Espírito de Deus Trigo Ou joio Parece Mas não é Filhos maduros Precisam se posicionar Amadurecimento Crescimento Galatas 6 7 Não os enganeis Deus não se deixe escanecer Tudo que o homem semear Ele também se fará Nessa vida Nós colheremos Tudo que estamos plantando Os frutos Que o Senhor Tem gerado em nós Como trigo Os frutos Que o Senhor Tem colocado em nossas mãos O que nós estamos Fazendo com eles Nós estamos retendo Para nós mesmos Para nossa própria glória Ou nós estamos lançando Lançando E lançando Para que o nome do Senhor Seja cada vez mais glorificado Para que o nome do Senhor Seja cada vez mais exaltado Tudo que semearmos Também colheremos Eu quero colher frutos Eternos Frutos que glorifiquem ao Senhor Chegar na idade Igual dos meus sogros E ver Valeu a pena Jesus Cada perrengue Cada coisa que eu passei Para eu ver isso A manifestação Dos seus filhos Sendo posicionados No Senhor E cumprindo aquilo Que o Senhor Chamou para fazer Eu quero viver isso Eu sou o trigo Eu não sou o joio Eu sou o trigo Fruto é aquilo Que alimenta Jesus poderia ter usado Qualquer outra semente Ele usou o trigo Porque o trigo Não perece Você pode pegar o trigo Colher ele Colocá-la no celeiro Daqui um ano Vai continuar sendo o que? Alimento Se fosse uma fruta Poderia aparecer Apodrecer Você coloca ele no celeiro Você amassa Você esmaga Vira farinha Alimenta mais pessoas Faz mais coisas Faz pão Faz bolo Faz whatever Multiplica Triplica Porque nas mãos Da pessoa certa É isso que acontece Como saber Se eu sou o joio Ou o trigo Seu fruto Está alimentando quem? Se seu fruto Está alimentando Só você mesmo Querido É joio Parece Mas não é O fruto Aquilo que Que nasce Dentro de você Não é apenas Para você Seu fruto É imperecível Ou perecível Seu fruto É aquilo Que dura Aquilo que Não tem validade Trigo Tem frutos Imperecíveis O seu fruto Está multiplicando Ou não Ele está sendo Assim como a parábola Dos talentos Que Jesus também Fala Sobre coisas Que são enterradas Hoje eu estou aqui Falando essa palavra Para você Você pode sair daqui Da mesma maneira Que você chegou Você pode agarrar Essa palavra E agasalhar Ela no seu coração E a semente Que eu estou jogando Sobre você Você pegar ela E com os dons E talentos Que o Senhor Já colocou Sobre você Você pode esmagar E produzir Multiplicar E triplicar A escolha É sua A única maneira Do joio Deixar de ser joio É ele escolher Deixar de ser joio Hoje é o último culto Do ano Amanhã É o último dia Deste ano E a escolha De ter uma vida igual De ter uma vida diferente Não é minha É sua A vida é Sua Deus te deu O livre arbítrio Mas ele está te dando Uma oportunidade Jesus está nos ensinando Que não basta apenas Ter o fruto Você tem que distribuir O joio nunca vai compartilhar nada Porque ele não tem nada Para dar Ele é farelo É pó É nada Vai para o fogo Quando você vê alguém dando Compartilhando Ensinando Ajudando Você quer dizer Que é Trigo Deus está chamando Trigos Essa noite Quero ler com você A história de José Rapidinho José Quando a gente pensa Na vida dele A gente pensa Nossa Próspero Íntegro Aonde ele estava O Senhor estava com ele Uma pessoa influente Eu não queria ter sido José Será que você aguentaria O tranco de ser José? Eu li Uma coisa essa semana Acho que foi até a Lívia Que postou no story dela Que estava falando assim Aonde José Basicamente era isso Aonde José estava A mão de Deus Estava com ele Porque independia do lugar José sabia quem ele era E assim deve ser os trigos Dessa noite Independente de qual fase Qual estação você estiver Qual processo você estiver Você sabendo Quem te semeou Você sabe Que você frutificará E Gênesis 41 46 vai dizer José tinha 30 anos de idade Quando começou a servir Faraó Rei do Egito Se ausentou Da presença do Faraó E foi percorrer Todo o Egito E durante os sete anos De fartura da terra Teve grande produção José recolheu Todos os excedentes Dos sete anos de fartura E armazenou Fala comigo Armazenou Sabe onde ele armazenou? No celeiro Em cada cidade Ele armazenava O Joio Em cada cidade Ele armazenava O Trigo Colhido nas lavouras Arredondezas Assim José estocou Muito trigo Como areia do mar Tal era a quantidade Que ele parou de anotar Porque ia além De toda medida Os 53 Assim chegaram O fim dos sete anos De fartura E começaram Os sete anos da fome Como José tinha predito E houve fome Em todas as terras Mas em todo o Egito Havia Alimento 56 Quando a fome Já se havia espalhado Por toda a terra José mandou abrir Os locais De armazenamento Começou a vender Joio Trigo Aos egípcios Pois a fome Se agravava E de toda a terra Vinha gente ao Egito Para comprar trigo De José Porque a fome Se agravava Em toda parte José não guardou Carne José não guardou Fruta José guardou O que? Trigo Por que ele guardou Trigo? Ele sabia Que era algo Imperecível A carne É muito mais gostosa Que trigo Não é? Ainda mais as pessoas Que são intolerantes Aí As celíacas Quantas coisas de carne Aqui igual eu? Gente Eu morava no Mato Grosso Morei no Paraná Aqui ó Duas não Morei no Paraná Dá pra perceber Pelo sotaque Você não me conhece Dá pra confundir Com um pouquinho Do São Paulo Né? Dá né? Morei no Mato Grosso do Sul Onde tem a melhor carne A melhor carne Não é verdade? Muito boa carne Aí você vem pros Estados Unidos Você se acostuma Né? Glória a Deus Que tem uns temperos aí Né? Pra dar um Mas carne é bom Eu prefiro carne Do que trigo José poderia ter guardado a carne Poderia ter feito igual os amish Né? Que põem as conservas lá tudo Não gosto não Mas ele guardou trigo Era aquilo que era Imperecível Poderia ter guardado uma frutinha Poderia Mas ia estragar No celeiro ia estragar Porque Deus já tinha mostrado Que eram sete anos de fartura E sete anos que não fartura Nem tudo que aparenta ser bom Pra você Trigo No momento é o que dura Nem tudo que é melhor Pros seus olhos Trigo É o que te dá sustentabilidade Nem tudo que você acha Que é melhor da terra Pra você Trigo É o que vai alimentar Todo mundo A diferença do joio e do trigo São os frutos Não os resultados E os frutos Só podem ser vistos Se você fizer isso aqui Cadê meu assistente? Ó Só se pode ver fruto Quando você é quebrado no meio Quando você é esmagado Quando você é moído Quando você passa por tribulações Por momentos de dificuldade É que você vai saber realmente O que é fruto O que é resultado Não tem outra maneira De você saber o que é joio E o que é trigo A não ser Na tribulação Você sabia Que a palavra Tribulação No latim Ela significa Pressão ou carga Sobre o espírito Ai O crente atribulado É aquela pressão No espírito Mas Existe A palavra No latim Ela quer dizer Tribulum Tribulação Quer dizer Tribulum É um instrumento Usado Como se fosse Um rastelo Ele desterra Ele era usado Pelos lavradores romanos Pra tirar E fazer Separação Do joio E do trigo Esse processo De amassamento De esmagamento De movimento Nem sei se isso é uma palavra Quando Deus te põe em provas E você é esfarelado Vem aquela pressão Aquele rastelo É ali que nós vamos ver Se existe fruto ou não Não é quando está tudo bem Tudo maravilhoso Aparentemente Estou lá no restaurante Comendo a minha carne Steak Não Nesse dia As pessoas Conseguem enxergar A olho nu O que é joio E o que é trigo É no dia Que você é esmagado Que você é moído No dia difícil Aquele dia Que você só quer dormir Aquele dia Que é só tristeza Você não sabe O que está fazendo Aqui nos Estados Unidos Você não sabe O que você se meteu Nessa situação É nesse dia Os frutos estão escondidos Na palha Quando o tribo não passa É que a gente consegue ver Se é joio Ou se é trigo O que parece Mas não é Amado As suas dificuldades As suas tribulações Elas não impedem A frutificação A única coisa Que impede A sua frutificação É se você Ficar estagnado Você decide Assim como o joio A única maneira De ele se tornar Trigo É o seu processo A sua decisão Para frutificar É a mesma coisa Joio Para se tornar Trigo Você precisa Estar posicionado E não ficar estagnado Porque tem gente Que é muito dodó E ela é vítima E ela fica lá paradinha E ela quer ficar lá No quartinho Eu não estou dizendo Que você não pode Ficar lá no quartinho Entende isso Que eu só quero Ficar no quartinho Gente Quem estuda Sobre temperamentos Cadê minha amiga Geisa? Cadê a Geisa? Eu acho que ela está Lá dentro, né? A Geisa ama Falar sobre temperamento Ela está estudando Sobre isso Ela até pediu Vou trazer a menina Lá que fala Dos temperamentos Melancólicas São pessoas Que elas têm Um certo nível De bateria social Depois disso Esquece Esquece Né? Então tudo bem Você querer ficar No quartinho Um pouquinho só Nós temos dias difíceis E dias ruins Mas Você não pode Deixar que esses dias Definam a sua vida Tem aquele louvor Que canta assim Levanta Sacode a poeira E dá a volta Por cima Só pra ver Se vocês estão aí Gente Mas o trigo amassado Ele gera alimento E o joio amassado É um veneno Você sabia disso? O joio amassado Ele contamina O solo Ele contamina Quem está por perto Já esteve ao lado De pessoas Que amargam E azedam O ambiente Olha pra você Não lembra Do seu irmão Ou da sua irmã É joio Trigo amassado Vira alimento Vira farinha O joio não Tem pessoas Que quanto mais amassadas Mais provadas Mais passadas Em desertos Elas ficam Mais amargas Mais difíceis O joio é venenoso Ele não traz paz E não traz edificação Mas aqueles Que são humildes E falam Senhor eu sei Que mesmo na dificuldade O Senhor está comigo Produz em mim Aquilo que o Senhor Quer produzir É esse O que Deus quer Que sejamos Os verdadeiros filhos Que são trigos Que são cidadãos Do céu E que estão aqui Neste lugar Pra estabelecer O reino eterno Esse sou eu E esse é você Meu querido Parece Mas não é E o último ponto Prometo que o pastor Luca já está me olhando aqui Que eu já passei do horário Jesus sabe E ele quer Que o fruto dele Que o fruto que você dê Seja como Ele é Olha que forte isso Sabe que Evidências de quem é um trigo Além de ser frutífero Não reter a semente Apenas pra si mesmo Mas saber distribuir Compartilhar E fazer com que Cada vez mais Essa semente Multiplique E triplique É também Ser igual Aquele que semeou É também ser E qual que é a evidência De ser um trigo Sabe que uma das características Do trigo Quando ele cresce Quanto mais ele cresce Sabe como ele faz Ele fica inclinado Porque ele não tem orgulho Ele não tem medo De pedir desculpa E perdão E de ser humilde Ele não tem Mas o joio Quanto mais ele lê a Bíblia Mais reto Mais soberbo Mais orgulhoso Ele fica mais maduro E ele vai ficando Sempre reto Aquele nariz Que não fala mais nem oi Não é você E não sou eu Não é aquele irmão Também não O joio Quanto mais velho Mais difícil Ele é de colher Mas o trigo Quanto mais maduro Mais fácil Quanto mais maduro Mais fácil É fazer renúncia Mais fácil É entregar com facilidade A nossos coroas Os nossos títulos Importa mais A presença Do semeador Do que eu E a minha semente E o que eu quero aparecer Você quer realmente Ser parecido com Jesus? Precisa aprender Mateus 11, 29 Aprendei de mim Porque eu sou manso E sou humilde Que quanto mais você amadureça E cresça no Senhor Mais você se cure E pense Eu não serei exaltado O trigo não é exaltado Quem é exaltado É Deus É aquele que semeou Precisamos aprender A ser mansos E humildes Eu sei que o que eu sou Não é por mim Pela minha força E pela minha vontade É por causa Dele Deus te chamou Para ser trigo E não joio E eu quero convidar você A ficar de pé Nós vamos ler juntos Dois versículos O final dessa parábola Depois que Jesus Ele está lá Conversando E explicando Para os seus discípulos E não para a multidão Que significa tudo isso Ele vai falar o seguinte Põe lá para mim O 43 Mateus 13 43 Nós vamos ler juntos A primeira parte 1, 2, 3 E Então Os justos Brilharão Como o sol No reino De seu pai Amados Os justos São os trigos Justo Sou eu E sou você Sabe por que somos justos? Porque ele Nos justificou E olha o que a palavra Vai dizer lá em Daniel Põe o próximo versículo Daniel 12, 3 É referência disso Foi? Daniel 12, 3 Vai dar certo Em nome de Jesus Os mestres sábios Aqueles que ensinaram Muitas pessoas A fazer o que é certo Brilharão Como as estrelas do céu Com um brilho Que não se apagará Na minha versão diz Aqueles que são sábios Reluzirão Como o brilho do céu E aqueles que conduzem Em muitos A justiça Serão como as estrelas Jesus não quer apenas Que nós sejamos trigo Mas que nós conduzamos Outras pessoas Que nós utilizemos Essas Essas sementes Que ele depositou Para nós Para que nós possamos Influenciar E todas as áreas As nossas vidas Que ainda estão obscuras Que ainda não são O trigo Eles serão Mas para eles serem Você precisa Fechar seus olhos Se inclinar Se encurvar Tira toda soberba E todo orgulho E tudo aquilo que você acha Que sabe Tudo aquilo que você acha Que você é E todos os seus resultados E fala Senhor Traz a luz Assim como está brilhando Senhor Assim como a sua palavra diz O que ainda é joio Senhor Na minha vida Vai tirando Senhor Aquilo que não é eterno Aquilo que não é verdadeiro Aquilo que muitas vezes A minha natureza carnal Ainda tem tomado espaço Querido Feche os seus olhos E abra o seu coração Agora O Senhor continua aqui E Ele continua olhando Especificamente para você Ele conhece o seu coração E Ele conhece as suas dificuldades E Ele também sabe As áreas da sua vida Que precisam Que o joio Seja arrancado por Ele Mas que você Precisa se posicionar E falar Senhor O Senhor é aquele Que arranca Mas essa noite Eu me posiciono Para que o Senhor Possa tirar Eu quero ser frutífero Eu quero ser parecido Com o Senhor Eu quero multiplicar Aquilo que o Senhor Colocou para nós Para que cada vez mais Eu seja Como o reino Eu manifesto O teu reino Coloque a mão No seu coração Agora Neste momento Querido Não tem ninguém Te olhando Estão todos De olhos fechados É só você E Deus Este é o nosso Último culto Do ano E a chance Que você tem De começar 2024 24 Diferente De querer ser Diferente De querer ser Aquilo que os céus Já determinaram Que você será Por isso eu quero pedir Que com seus olhos Fechados Sua mão no coração Você repita Comigo Senhor Jesus Eu creio Eu creio Que tu és O filho de Deus Que veio a este mundo Sofreu Foi crucificado Porque me ama Porque me ama E quis me salvar E eu Senhor Que já andei nos seus caminhos Mas sair deles Hoje eu tomo uma decisão De voltar para os seus caminhos Senhor Transforme tudo que é joio Arranque o joio De dentro de mim Que eu possa ser trigo E manifestar O seu reino Aqui na terra Em nome de Jesus Eu oro Amém Amém queridos Continue com seus olhos fechados Sua mão no coração O Senhor vê você O Senhor te vê E Ele sabe Que a oração Que você fez Essa noite Foi uma oração sincera Muitas vezes Você chegou aqui Sem nenhum pingo De esperança Mas Ele veio Para te dar vida Ele veio Para te dar Refrigério Para te dar Fortalecimento Querido Obrigado por assistir Esse vídeo Até o final E eu oro Que essa mensagem Que você escutou agora Fortifique no seu coração Cada vez mais Eu quero pedir Algo para você Para você se inscrever No nosso canal No Youtube Curtir essa mensagem Que você acabou De escutar Que isso vai levar Essa mensagem Para muita Muita mais pessoas Você também pode Deixar os seus Dízimos E as suas ofertas Aqui no nosso canal Na nossa igreja Que Deus abençoe você Tchau 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 Amém.